Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou fazer a seguinte pergunta pra vocês de casa Será que as pessoas de fato mudam mesmo? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links Sendo que um deles aí é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Recentemente houve todo um furudunço relacionado ao nome do Júlio Cossiello Devido a um último tweet que ele fez, que foi considerado racista Reviraram outros tweets, encontraram mais coisas Isso acabou reverberando em outros youtubers também, que apagaram seus tweets antigos E depois disso houve alguns vídeos de desculpas, como o do Júlio Cossiello, do Cauê Moura E a pergunta que fica para muitas pessoas é Será que de fato eles se sentem aí arrependidos? Será que de fato mudaram? Ou fazem isso apenas com receio dos patrocinadores aí se debandarem? Eu vou conversar um pouco com você sobre isso A nossa personalidade, ela é formada aí até os 7 anos de idade, certo? Agora, o caráter ele vai se moldando com o tempo E ele acaba sendo fruto das experiências que a gente tem, né? Das coisas que a gente vive Uma pessoa, ela pode sim mudar, né? Se eu dissesse para você que não Nossa, eu estaria sendo até contraditória em relação à minha futura profissão Porque esse ano, no final do ano, eu estou me formando em psicologia, né? Você é uma psicóloga O meu trabalho vai ser aí fazer com que as pessoas reflitam sobre a vida delas Fazer com que haja uma mudança aí fundamental Uma mudança do ser delas Então eu falar para você que eu não acredito na mudança Que as pessoas mudam Seria até muita loucura da minha parte, sabe? Então assim, eu acredito sim que as pessoas mudam Mas a mudança a gente tem que perceber através do quê? Das atitudes, né? Então um sujeito que antes falava mil e uma bobagens Era machista Enfim, falava um monte de coisa Hoje como que eu sei que ele muda? Que ele mudou? Se ele não fala mais isso Se ele não só não fala Como também se ele faz coisas em benefício aos outros, né? Se ele é uma pessoa empática Se ele é uma pessoa que respeita o limite do outro Então você vai ver pela mudança na atitude da pessoa Para ilustrar o que eu estou falando A gente pode citar o Biel Que é mais conhecido como aquele que falou com a jornalista Que se pegasse ela a quebraria no meio Logo em seguida ele fez um pedido de desculpas Depois de um tempo ele foi morar nos Estados Unidos Começou a namorar E aí a gente viu que aconteceu toda uma situação aí Deselegante em relação à namorada dele A gente percebe que não houve de fato uma mudança Uma mudança genuína Devido às atitudes dele Todo mundo é passível a erros O que a gente não pode fazer é persistir neles, né? Em pleno século XXI Não tem mais espaço Para brincadeirinhas de mau gosto Para brincadeiras relacionadas a racismo, machismo Enfim, não tem mais espaço A gente tem que entender que o mundo está mudando A sociedade está mais consciente Graças a Deus que as pessoas estão mudando Respeitando mais o próximo Respeitando as diferenças, inclusive E é assim que tem que ser E você aí de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você aí de casa gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Em inscrever-se Apenas um clique E você já estará inscrito Um beijão Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau